Uma encefalocélia, que é a má formação do crânio. Então ela nasceu, essa parte do crânio da cabecinha dela não foi formado. Daí formou uma bolsa pra trás na cabecinha dela, onde saiu o cérebro dela. Então o cérebro dela tá nessa bolsinha, não tá aqui na cabecinha dela normal. Então o quadro dela não é cirúrgico, não tem como fazer cirurgia. E daí estamos lutando pra ver como é que vai ser, né? Ou seja, esperando em Deus pra ver o procedimento, como que vai ser a evolução dela, o crescimento. E o sismaterial também, que é o que a gente tá precisando agora e que eles todos tão negando pra gente. Então em todo lugar que eu fui até agora, eu recebi, a resposta dele era não pra mim. Aí já procurei até o fórum, procurei a UAB, também não consegui na UAB. Lá na UAB eles falaram pra mim que eu tinha que ter um papel, onde eles estavam me negando esse material. Só que eles não vão dar esse papel pra mim, falando que eles não vão dar esse material pra me pôr na justiça, né? Então esse papel aí pra mim conseguir, eu acho que é difícil. Então ela usa gás, água destilada, a seringa, o frasco e o equipo. Então, por enquanto, eu antes tava recebendo a licença maternidade, daí eu tava dando pra me comprar com essa licença maternidade e com a ajuda da família. Só que agora eu já não tenho mais essa licença maternidade, agora só a família que tá ajudando a gente. E só, e amigos, a não ser, não tem mais ninguém pra ajudar. Porque eu ganho pouco, pago aluguel, muitas contas pra pagar, e no final da conta, quando a gente vai somar tudo, aí a gente acaba se apertando, não tem jeito. Sabe como é que é, né? A prefeitura deveria ajudar nós, né? Na hora que quer nosso voto, todo mundo recorre na trás, e quando a gente precisa, cadê? Não tem ninguém que pode ajudar. Então é isso que eu tô pra dizer. Uma situação que não é de precisão, assim, anormal. É normal. Entendeu? Porque é uma situação que a gente tá passando com uma criança dessa, não é pra todo mundo. Entendeu? Então, o que é que eu posso fazer?